Michele Bolsonaro tá sendo cotada a presidência em 2026. Aqui é o editor do Pedro Tataguiri. A notícia tá saindo meio tarde, mas isso se deve ao fato de eu ser muito burro e ter esquecido de editar esse vídeo. Desgurba por ser homem. Pelo PL de Valdemar da Costa Neto. O Valdemar vendo que o Bolsonaro tá deprimido, tá desanimado, que não vai fazer um trabalho de oposição. Aliás, é o que a gente já tá vendo, né? Cadê o Bolsonaro, o grande antipetista durante todo esse período? Durante todo esse trabalho de oposição, durante todo esse desastre de governo petista que a gente tá vendo no início do mandato. Cadê, aliás, os bolsonaristas sumiram, desapareceram, né? Aliás, meu trabalho, né, de representações, de ações judiciais, de projetos de decreto legislativo, de projetos de lei, já tem ganhado destaque. E mais, a Advocacia Geral da União já disse que está analisando a minha representação contra o ex-presidente... Contra o ex-presidente... Contra o presidente Lula, né, por mentir, por falar em golpe de Estado e por falar que largou o governo com 11 milhões e 200 mil pessoas. Aliás, por falar que tinha zero de fome e ter deixado 11 milhões e 200 mil pessoas com fome. Antes de continuar esse vídeo, claro, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações. Vamos bater um milhão no Instagram, estamos crescendo aí praticamente mil todos os dias. Se inscreva também no Clube MBL e também no nosso game aí, o Gado Combate. É só você clicar o link na descrição que você vai saber mais sobre esse jogo de cartas que a gente tá fazendo. Pois muito bem, vendo a omissão de Jair Bolsonaro, o Valdemar tá pensando seriamente em lançar a Michele Bolsonaro como presidente da República. Agora vocês imaginem, se o próprio Bolsonaro teve lá 30 anos de parlamento, foi esse absoluto desastre na presidência da República, abriu um vácuo de poder nunca antes visto na história do país, que foi ocupado com o orçamento secreto, que, aliás, vamos lembrar, né, o Bolsonaro dizia que não tinha nada a ver com o orçamento secreto. Mas no final do ano, como o Lira tava usando o orçamento secreto pra negociar a PEC do Lula, né, a PEC Argentina, aí o Bolsonaro suspendeu o pagamento do orçamento secreto. Peraí, ele não podia fazer nada, mas de repente pôde fazer, de repente conseguiu suspender o pagamento. Pois muito bem, né? Se o Bolsonaro, com toda essa carga, esse histórico de parlamento, foi esse desastre, imagine a Michele Bolsonaro. Meu Deus do céu, a Michele Bolsonaro não tem absolutamente experiência e capacidade nenhuma, né? O fato de, né, acho que o segundo maior partido do país, cogitar lançar uma pessoa tão despreparada quanto Michele Bolsonaro à presidência, já é assustador e já é sintomático, né? Já mostra muito do que a gente tá vivendo hoje, né? Pra além disso, a principal proposta, a principal âncora, né, a principal aposta do governo Lula e do Haddad, que tem sido uma reforma tributária, não tá caminhando. Não tivemos um texto até agora, não tivemos uma diretriz até agora. Lula diz uma coisa sobre economia, Haddad diz outra coisa sobre economia, o que significa investimento zero no nosso país. Taxa de juros continua estourada, a gente tem 200 milhões de rombo da PEC Argentina, 200 bilhões de rombo da PEC Argentina, mais 255 bilhões de rombo de PEC Kamikaze e outras medidas do governo Bolsonaro, são 450 bilhões, e aí, o Haddad, eu já falei aqui do pacote dele, que ele apresentou até agora, que não é reforma tributária, por enquanto, são 180 bilhões de aumento de imposto na prática e 20 bilhões de corte de gasto, sendo que tudo isso tá superestimado, né? Mesmo que ele consiga fazer tudo isso, ainda assim, ele não vai conseguir esse resultado. Então, é isso, gente. A gente segue no nosso trabalho firme de oposição, beleza, gente? Um abraço e até mais. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de tá gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o Monark como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... Pra perder o pai. 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 Tchau, tchau.